E aí a Líria estava a ser aberto, a ser aberto. Me engaja, deixamos o frenuzir, a agitação que vai ali dentro da sala. Afinal, andavas com tanto medo e como vês, está tudo a correr pelo melhor, acho eu. E deixe-lhe aos parabéns. A gente já sabia que era assim, não esperávamos outra coisa, não é? Mas nestas coisas, quando a gente quer sempre... Isto também, o primeiro encontro, tivemos cá à volta de 250 pessoas. E depois conheço aquela expectativa de estarmos a ver as coisas a ficarem para trás. Daí essa é a minha... Mas olha, é assim, está quem quer estar, certo? Exatamente. E cada vez estou mais convencido disso. E se calhar tu fizeste uma proposta de mexermos no modo desfacente e disto, mas aquela ideia de que esteja quem estiver, devemos aproveitar para nos darmos a conhecer uns aos outros, não nos ficarmos pela lógica só dos do nosso ano. É, achas que vamos conseguir fazer essa mudança ou não? Sim, sim, sim. Dar esse passo? Pode não ser, se calhar um ano, ano após ano, é que pareceu um bocado positivo. Fazermos dois em dois anos, que é uma proposta bastante ventajosa. Então, este, se a maioria decidir, podemos fazer, vamos lá. Mas eu acho que o segredo está mesmo nas tuas papas. Acho que a Mota, depois de comer as papas, fica papa de si próprio e vai dar a volta. Mas vai aqui a voltar, olhando para essas cadeiras que estão ali a lado, indo a lanteiras papas, olha as colheres de pau, as colheres de pau. Portanto, aqui uma realização óbvia. Eu já percebi que te apetecia pegar na colher e dar aí umas colheradas aí a alguns de nós. Para já, parabéns. Obrigado, Mário Pissarra. Mais uma vez, mais uma organização, coloque-te as mesmas questões. Afinal, isto faz-se. Esteja quem estiver. Há aqui alguma coisa a modificar? O que é que tu achas? As pessoas é que sabem, não sou eu. Agora está aí muito na moda um senhor chamado Isaac. Eu não sou tanto, tão adepto dele. Eu gosto mais... Particularizamos lá o que é que o senhor Isaac... Há ciclos. Há ciclos de expansão e ciclos de retenção. Nós, no ciclo de expansão, colhemos um ótimo julho para ir gerindo-o agora, na esperança de que vai vir um outro ciclo de expansão outra vez. E, portanto, mesmo que não seja sob a forma do que temos feito nos últimos anos, e as pessoas é que decidirão, o importante é a gente ir fazendo alguma coisa para proporcionar a que as pessoas se encontram e se encontram nos locais e da forma organizacional que entenderem para mantermos vivos, que a lembrança e a gratidão em relação às casas que nos formaram, fazer as passas com o passado para potenciar o futuro. Isso é que é importante. Achas que há muitos de nós que ainda não conseguiram superar essa fase, digamos, de pacificação e, por aí, se calhar, por isso não estão cá? Isso é uma resposta que só cada um pode dar. Fica aqui lançado para que cada um dos que, se calhar, queria estar aqui e não está, e está a ouvir-nos e a ver-nos, fique a pensar nisso. Foi um pouco essa a ideia que eu tive a utilizar a expressão dos ex-alunos da diáspora, selecionando o exemplo como exemplo, porque foi o exemplo do Rio dos Estados Unidos, agora vivo aqui em Bruxelas, e fez questão de estar aqui. Cada um de nós passou por vários locais, esteve mais presente, houve pessoas que têm vindo habitualmente, porque não estão hoje presentes, mas também há pessoas novas. Ou seja, deixa-me só dizer, achas que é a questão da crise, mesmo do ponto de vista financeiro, que isto envolve custos de almoço, de portagens e tudo isso, isso não são motivos que a nada beliscam o querermos estar uns com os outros? Desde o início eu disse que, de início penso que, assim, se alguém tiver dificuldade, essas dificuldades não devem ser, por razão para não estar presente, que as apresente de um modo discreto, e nós tentaremos resolver isso, porque a solidariedade com todos os alunos com os outros pode também passar por aí. A crise é um bom contexto, mas não é uma boa razão. E esta outra razão de que eu falo agora nos últimos dias, tem-me por mim a pensar nesta história da banalização da saudade. Ou seja, o facto de voltarmos a estes lugares e, por exemplo, não fazermos em Lisboa, onde está assediada a grande parte também dos antigos alunos, e o facto de insistirmos nestes sítios, que conservam toda a sua simbologia, tudo bem, mas isto pode ou não contribuir também de alguma forma para... Bom, os lugares têm alguma importância, mas os lugares são o menos importante aqui, o mais importante é o escolher das pessoas, e uma das conquistas que eu já tenho de hoje é que voltaremos, voltaremos ao pergunho, não sei sobre que forma, mas voltaremos ao pergunho. Exato, é um exemplo. E portanto, e se algum ex-colega tiver um lugar a propor o que as pessoas aceitam, por mim, escolhe-me. Portanto, nem organizacionismo, mas também lugar à espontaneidade. Nós não ficamos presos a lugares, quer dizer, os lugares foram só marcantes por passá-nos por lá, deixaram marcas, mas não nos aprisionaram. Muito bem. Não há esse aprisionamento aos lugares. Como um dos pais fundadores destes encontros também, queres lançar aí os parabéns para o pessoal do meu ano, que este ano faz 50 anos de entrada em Gabrião? Sim, sim, a primeira é esse, e para os outros que vão fazer nos anos seguintes e nos anos anteriores. Portanto, eu acho que o suporte de ano é uma coisa importante. Não é o espírito, não é o espírito, que é todos os alunos que, ao longo dos anos passaram e nas várias gerações, pelos seminários, mas o que mais mobiliza é as pessoas conhecidas e que estiveram próximas com as quais partilhámos, experiência. E isso é um bom princípio para... Mas uma data redonda é uma data. Obrigado e vai lá tomar a tua sobremesa. Obrigado e vai lá tomar a tua sobremesa.